Um novo vírus parece que está, de certa forma, causando preocupação. A tal da gripe do camelo, que ficou popularizada na Copa do Mundo. Afinal de contas, temos o risco de uma nova pandemia? Eu vou mostrar pra vocês o que alguns especialistas e autoridades de saúde dizem. É uma doença que foi identificada pela primeira vez na Arábia Saudita, em 2012. O nome científico dela é MERS e é uma das doenças respiratórias mais perigosas até o momento, que é causada também por um coronavírus. E ela é considerada uma doença mais perigosa do que a COVID-19. Será que vamos enfrentar uma pandemia ainda pior do que a da COVID? Bom, especialistas em saúde de todo o mundo alertaram os torcedores de futebol que estavam voltando da Copa do Mundo, que aconteceu no Catar, sobre o risco de levar pra casa a tal da gripe do camelo, que é uma infecção respiratória causada pelo vírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, conhecido como MERS. Em um comunicado que foi publicado no site do Ministério da Saúde australiano, foi relatado que alguns torcedores que retornaram do Catar deveriam estar cientes do MERS, as pessoas deveriam ter tomado cuidado lá na Copa, e provavelmente algumas pessoas em países que de fato se preocupam com sua população e aprenderam com a pandemia da COVID-19, colocou essa turma que veio da Copa em quarentena. Quando esse pessoal foi pra Copa, as autoridades de saúde desses países envolvidos, como a Austrália, indicaram pra que eles tomassem cuidados. Boas práticas de higiene, evitando contato muito próximo, principalmente com camelos, e evitando consumir carne não muito cozida, e também evitar ali tomar leite sem ferver. A Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido também pediu aos médicos que procurassem pessoas com febre e dificuldades respiratórias, a turma que voltou da Copa. O risco de infecção para os residentes do Reino Unido, segundo foi relatado, é muito baixo, mas pode ser maior naqueles com exposição ali a fatores de risco muito específicos na região, como camelos. Isso de acordo com uma grande mídia do Reino Unido. Também foi ressaltado o alerta sobre a transmissão de pessoa para pessoa. Os avisos surgem na sequência de um aumento do número de casos de MERS em todo o planeta, a gripe do camelo. Será que 2023 vai ser 2020 parte 2? De acordo com os dados do Ministério da Saúde do Reino Unido, 2.600 casos foram confirmados em laboratório da gripe do camelo, e 935 mortes associadas foram relatadas globalmente à Organização Mundial da Saúde, a OMS, até o momento que eu gravo esse vídeo. Esse número total de mortes, meus amigos, se refere do ano de 2012 até outubro de 2022. Identificada ali pela primeira vez na Arábia Saudita, no ano de 2012, a MERS é uma doença respiratória causada também por um coronavírus. coronavírus, e ela é considerada muito mais perigosa do que a própria COVID. Mas, afinal de contas, o que é a MERS-CoV, como é chamada, a gripe do camelo? É um vírus zoonótico, ou seja, ele é transmitido entre animais e pessoas, e dessa forma ele pode se propagar. Sai do camelo e vai para o ser humano. A preocupação pelos especialistas era bastante notória, que há três semanas atrás, olha só, esse site aqui, que está em árabe, eu não sei exatamente, né, publicou no dia 27 de novembro a seguinte matéria, vou traduzir aqui para vocês. Especialistas temem que a próxima epidemia se espalhe a partir do Catar, em plena Copa do Mundo. Ou seja, houve um aviso. Vamos ler aqui um pedaço da matéria para vocês. Amantes do futebol de várias partes do mundo se reuniram no Catar para assistir a Copa do Mundo. Patógenos mortais podem espalhar a partir daí. Uma epidemia terrível como o Corona pode se espalhar por todo o mundo. Poucos dias antes do início da Copa do Mundo, alguns especialistas levantaram preocupação de todos. Segundo eles, um tipo de vírus semelhante ao Corona pode se espalhar do Catar. Depois do mal superar o choque do Corona, depois de mal superar o choque do Corona, perdão, o mundo inteiro pode enfrentar uma epidemia novamente. Existe o risco de múltiplas infecções durante a Copa do Mundo do Catar, revelou um trabalho de pesquisa. Estas incluem Corona e a Mookin Box, que é a varíola do macaco. Há também a gripe dos camelos. Seu nome médico é Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Este vírus se comporta como Corona. Os países do Oriente Médio são mais afetados por esse vírus. Segundo especialistas, todos, desde jogadores, treinadores até espectadores em geral, podem contrair esse vírus do camelo. Aliás, alguns dias atrás, foi relatado pela Organização Mundial da Saúde que futuras epidemias se espalharão a partir desse germe da gripe do camelo. Então perceba, o aviso foi dado pelos especialistas. Se é pra fazer uma de, ah, eu avisei, mas eu quero que aconteça ou não, é outra questão, aí envolve teorias da conspiração. Fora isso, meus amigos, o aviso foi dado, todo mundo já sabia do risco, as autoridades já sabem disso, e ainda assim, não houve nenhum trabalho de conscientização pesado para prevenir que pessoas se contaminassem na Copa do Mundo. E também não houve um trabalho de quarentena com as pessoas que estão retornando da Copa do Mundo para os seus países. E pra quem não tá sabendo, a seleção francesa, muitos jogadores da seleção francesa, acabaram levando esse vírus pra casa. Tá aqui, ó, o que é a gripe do camelo? Vírus afeta a seleção da França antes do fim da Copa do Mundo. A França chegou à final da Copa do Mundo de domingo tendo que lidar com todos os tipos de contratempos e adversidades. A mais recente diz respeito à saúde dos jogadores. Vários jogadores contraíram um vírus misterioso e debilitante, semelhante à gripe. A situação é compreensivelmente motivo de preocupação para o acampamento da França. Ah, e fala aqui dos jogadores afetados, enfim. Agora eu quero fazer uma pergunta a vocês aqui sem querer conspiracionar, apenas trabalhando com dados e com fatos. Será que mesmo tiveram interesse de evitar que esse vírus se espalhasse? Ora, nós estamos falando da Copa do Mundo, pessoas de todos os países, de todas as nações, foram ao Catar e a grande maioria retornou para suas casas e não passou por nenhuma espécie de quarentena. E segundo os dados que foram apresentados pelas próprias autoridades da saúde, esse vírus é muito pior do que a própria Covid. Agora imagina isso chegando no Brasil e com certeza se espalhando através do carnaval. Além da gripe dos camelos, há risco de propagação de várias doenças no Catar. Foi escrito naquele trabalho de pesquisa que os turistas podem ser afetados por diarreia, dengue, malária, hepatite, etc. Camelos no Oriente Médio têm uma má reputação de espalhar doenças mortais. Os turistas são proibidos de tocar nos camelos por precaução. Junto com isso, foi solicitado a seguir uma dieta adequada. Sabe-se que o Catar tomou todas as providências para o tratamento desta doença. Mas é muito difícil entender se você está infectado com esse vírus porque inicialmente não há sintomas da doença, o que é perfeito para se espalhar pelo mundo. Após a pandemia de corona, poucos torneios tão grandes quanto a Copa do Mundo de Futebol aconteceram. Cerca de 12 pessoas de diferentes países foram assistir a este torneio. Como resultado, a gripe dos camelos provavelmente se espalhará por vários países. Já houve muitas controvérsias sobre por que um pequeno país como o Catar recebeu a responsabilidade de sediar o mega torneio. Agora, o nome da gripe do camelo foi adicionado a essa lista. Meus amigos, os tempos são difíceis. E por mais que a gente tente ser positivo, só me resta dizer palavras que o próprio Jesus disse. O mundo jaz do maligno, o que tiver de ruim, de acontecer, está programado para acontecer, vai acontecer e pronto. Mas também tenha um bom ânimo porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Não tem muito o que falar. Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários.